E essa é a decoração de Natal do Shopping Guadalupe, muito bonitinho, gente, cheio de luzes, vários túneis com luzes, tem um árvore de Natal em cima de um dos túneis, muito lindo, gente, eu gostei muito. Aqui é a cadeira do Papai Nelson, sendo que eu estou de costas para ele agora, ele não está no momento, mas a cadeira dele está ali. Olha que bonitinho isso aqui, gente, eu adorei, cheio de luzes, tem essas florzinhas, aqui tem uma princesinha tirando foto, né? Oi! Aqui tem mais, ah, tem mais coisas bonitas, olha, é que bonita, muito bonitinha a decoração, que é a árvore principal, fica dentro, quer dizer, atravessada nos túneis. Eu adoro luzes, gente, é muito bonito, ó, aqui é uma caixa de presente que a pessoa ia cuidar, ó, aqui é uma caixa de correio, ó, olha que lindo, aqui é o lugarzinho do Papai Noel, olha que lindo, gente. Aqui tem o horário da visitação, sábados e domingos, às 13h às 21h, lindo, ó, muito bonito. Amém. Amém. Amém.